Música bem definidos, assim, o cara, velho, que legal, queria conhecer ele, eu falei, ó, não é... O Rádio tem essa coisa mágica. O Rádio tem essa magia, né? Magia mesmo. Essa é o Zé Bétio, as pessoas, a curiosidade pra ver ele, né? Você sabe um profissional que era muito importante? O contra-regra, que fazia os efeitos especiais da batida de carro, né? Isso é muito bonito. A porta abrindo, abrindo uma carta. Abrindo uma carta, né? Muito legal. Ah, ah, ah. Ah, é assim? Ah, ah. Fogo, tá pegando fogo, ó. Um incêndio na mata. Olha só. Pegando fogo, tá vendo? Olha só. Não sei como agradecer o passo que destruiu meu roteiro. Obrigado, bora. Mas não pegou fogo. É fazer o fogo sem destruir o papel. Eu tô emocionado aqui com o Cílio.